Dia 19 de abril, dia dos povos indígenas e adivinha, campos não se chama campos, os goitakáses à toa. Então hoje eu vou te contar a história dos legítimos habitantes dessa terra, os goitaká. Conhecidos como bravos, valentes e guerreiros, os goitaká pertenciam a um tronco linguístico macro-ogê. Há diferentes versões para o significado da palavra goitaká, a maioria dá conta de nadadores, corredores ou grandes nadadores. É preciso que se diga que a própria palavra goitaká é um termo tupi para se referir à qualidade de grandes corredores e não à forma como os próprios goitakás se chamavam. É preciso que se diga também, gente, que os goitakás não formavam um único grupo ou uma única tribo e se dividiam em pelo menos quatro inimigos rivais entre si. Goitaká Mopi, Goitaká Iacoritó, Goitaká Guaçu e Goitaká Mirim. Os goitaká chegaram ao litoral do Rio de Janeiro por volta do ano 2000 a.C. e habitaram desde o litoral de Cabo Frio até as Serras do Espírito Santo, sendo mais tarde compelidos pelos colonizadores para as Serras de Minas Gerais. Boa parte das informações que nos chegaram sobre os goitaká foram fornecidas pelos tupi, seus inimigos, por jesuítas, religiosos no geral, cronistas e viajantes e continuam de uma forma deturpada sendo passada até os dias de hoje. De fato, os goitaká eram mais altos, mais corpulentos, raspavam o topo da cabeça, segundo informações, e sim praticavam antropofagia como uma forma de receber as qualidades do inimigo. Sim, minha gente, eu acho que Campos merece um monumento aos povos originários, mas não aquele que existia. Vai nos stories que eu te conto porque aquele não dava.